Alô amigos, tenho sido muito solicitado com relação à data para as eleições municipais deste ano. As pessoas, as emissoras de rádio, os jornais têm me telefonado para saber como é que está essa questão, pois cabe informar agora que há poucos instantes, isto é, no início da tarde de hoje, terça-feira, 16 de junho, em reunião no Superior Tribunal Eleitoral, com a presença do presidente do Tribunal Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, e do vice-presidente Edson Fachin, e quase todos os líderes partidários da Câmara, e quase todos os líderes partidários do Senado, mais os presidentes das duas casas, Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre, depois de várias propostas e discussões, ficou resolvido. Atenção para as datas. As eleições terão um adiamento. O primeiro turno será realizado no dia 15 de novembro, e o segundo turno será realizado no dia 29 de novembro. Com isto, haverá tempo para as campanhas e para o período de transição, aqueles que forem os eleitos, prefeitos e vereadores. Portanto, resolvida a questão, confirmando aquilo que já se previa, em face da pandemia, seria muito arriscado manter a data do 4 de outubro. Assim, houve um prolongamento de um mês e pouco, e teremos primeiro turno das eleições municipais, dia 15 de novembro, segundo turno no dia 29 de novembro. É isto que eu precisava informar as tantas pessoas, órgãos de comunicação, que têm me solicitado uma impressão ou uma informação. Obrigado.